Agora vamos à luta entre o Eli Soares, a fera do Nordeste, 80 quilos, 26 anos, e o Claudio Nô Fontenelle, fera do Nordeste, o Eli Soares. O Kiko novamente como juiz, aí o Eli já foi ali nas pernas do Claudio Nô, já consegui colocá-lo para baixo. Já passa a guarda, o Claudio Nô tenta ele explodir, não upa para sair, não consegue. O Eli aí usando bem o peso do quadril, travando o Claudio Nô. Não se apavora, o Eli na hora que o Claudio Nô explode, ele procura abafar, segurá-lo. Vai matar o Fontenelle. Ajoelhado. É, até o momento o Eli está aí totalmente anulando o Claudio Nô. Agora ele está aí com o armiloto encaixado, que é a chave de braço, muito esticado. O Claudio Nô está numa situação dificílima e dificilmente ele não vai bater ali. Está tentando chutar, fazer tudo, mas o golpe está parecendo estar muito justo. É, saiu daquela posição o Fontenelle. Muita raça, o Fontenelle sempre teve muita raça. Achei dificílim que ele saísse dali, ele estava com a posição totalmente justa e brigou até o final. É um guerreiro o Claudio Nô Fontenelle. Novamente ele soa de opcional. Novamente explode aí o Claudio Nô Fontenelle, sai. Muita rapidez do Eli aí, girou, tentou raspar, já agarra novamente a perna do Claudio Nô. E aí a repetição do que nós vimos naquela hora. Explodiu o Claudio Nô, saiu, mas agora o Eli consegue pegar as costas aí, pôs os ganchos. Está esticando aí o Claudio Nô, está numa situação novamente muito difícil, como foi na chave de braço. É, bateu, agora não teve jeito. Teve que bater o Claudio Nô Fontenelle, o golpe estava encaixado, foi fio.